Três comissões estiveram reunidas na quinta-feira para apreciar dez matérias. Oito delas são projetos para revogar leis. Entre as comissões, o projeto de lei do vereador Almir Vieira, que institui no município, o Programa Permanente de Combate à Pobreza Mestrual e Incentiva à Saúde Íntima, ganhou destaque entre os parlamentares. Eu queria destacar aqui um projeto que nós aprovamos hoje também, que mais tarde vem a plenário, que é um projeto que garante a questão da disponibilização para as meninas, principalmente aquelas em risco social mais elevado, que realmente têm dificuldades financeiras de poder receber um absorvente também de forma gratuita para que elas possam cuidar da sua saúde íntima. Parece algo que às vezes nos choca, mas é a realidade. Muitas meninas, muitas adolescentes, infelizmente, têm essa dificuldade, faltam à aula no período menstrual, justamente porque não têm dinheiro, não têm condições de comprar um absorvente íntimo. Então, esse projeto é muito importante, passou hoje também na comissão aqui, e nós esperamos no futuro poder analisar em plenário o projeto do vereador Almir Vieira. Aprovando um projeto importante, com relação ao processo menstrual, passou por essa casa, inclusive, onde teve várias emendas, tirando o vício de inconstitucionalidade. Foi importante esse projeto, passou pela comissão, e também alguns projetos que foram revogados, inclusive algumas leis muito antigas que não estavam sendo utilizadas. Ainda em pauta, estiveram oito projetos que visam revogar leis vigentes no município de Blumenau. A gente tem tido cautela, como relator da comissão de educação e demais áreas nesta casa, quando chegam esses projetos à nossa apreciação, a gente tem que ter essa cautela, porque algumas legislações, ao invés de serem extintas, elas precisam ser modernizadas, atualizadas, e não simplesmente banidas. Então, algumas a gente concordou, algumas a gente votou favorável. Realmente são algumas legislações que já não condizem com os dias atuais, mas outras a gente continua achando a relevância de terem a permanência delas, a preservação delas. A gente poderia dar o exemplo da questão das placas nominativas nas ruas do nosso município, do acesso a menores a fogos de artifício, ao respeito ao idoso, ou com a sanitização com relação ao respeito ao idoso, alguns exemplos, por exemplo, dos quais tiveram nossa contrariedade. Mas outras a gente concordou também.